Agora olha lá, põe na tela aí ó, quantidade de bebida, o pessoal da polícia chegando lá. Era boteco? Não era boteco. Hã? Inclusive, ó, tem áudio no vídeo? Coloca a parte que ele ensina, como é que o falsifica, eu quero ver como é que ele ensina, ele dá a receita. Rapaz, o empresário é fraco, hein? O empresário é fraco, ensinou, deu a receita de como falsifica o uísque, como que ele pegava e fazia. Olha lá, aquele ali é caro. Mônica Novaes, Mônica, o que que esse caboclo fazia? Não era uísque de verdade, não? E como é que a polícia achou tudo isso? Conta pra gente. Olha, Branquinho, na verdade, ele comprava aquele uísque mais baratinho, sabe, pra quem bebe uísque, né? Talvez seja aquele que dá aquela dor de cabeça horrorosa. Usava uma embalagem de um uísque caro, que segundo eu apurei aqui, né? Garrafas que chegariam a custar até mais de dois mil reais. Só que ele, ó, com todos os lacres, como esse vídeo que você mostrou aí agora, né? Que ele usa ali, ele aquece na chama do fogão. E ele fazia tudo isso na casa dele aqui em Goiânia. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Capitão Sérgio. Boa noite, Capitão. E ele já é reincidente, né? Como que ele fazia tudo isso? Sim, a equipe do batalhão de trânsito, através de ponta de lança, em patrulhamento ali pelo setor Coimbra, identificou um veículo mal estacionado com os vidros abertos, né? O veículo aí, aproximadamente, de mais de 100 mil reais. Então, isso chamou a atenção, os policiais se aproximaram e verificaram no interior do carro, havia algumas embalagens ali vazias, né? Imediatamente, eles verificaram também um indivíduo em atitude suspeita. Realizaram a abordagem desse indivíduo e verificaram que era o proprietário do carro. Em entrevista técnica ali, observou-se que esse material aí, esse indivíduo estava recolhendo essas embalagens pra dirigir até o seu local e fazer a adulteração desses produtos. Ele chegou a tentar dar aquela disfarçadinha quando viu a polícia militar chegando perto? Sim, a princípio ele tentou desbaratinar a ação policial ali, mas numa abordagem rápida ali, verificou que o veículo era do mesmo, né? Então, ali, isso levou os policiais até a sua residência, seu imóvel, onde funcionava como um local ali de preparo dessa bebida falsificada. E ele falou que já fazia isso há muito tempo? Sim, aproximadamente 10 anos ele trabalha nessa atividade. Já tinha sido pego, chegou a ser punido? Sim, inclusive em 2017 ele foi preso com uma quantidade até maior da mercadoria que está sendo apresentada aqui hoje, e o processo se encontra ainda em andamento, e ele estava andando solto e praticando a mesma ação criminosa. Agora, isso acontece de duas formas, né, capitão? O senhor estava explicando. Ele tanto pega a caixa que é original, a embalagem que é original, coloca uma bebida ali que é uma bebida adulterada, um outro produto, e fecha aquele lacre, como ele também manda imprimir lacres novos, ele pega outras embalagens aí de vidro, ele tinha essas duas técnicas. Isso, é um indivíduo que já tem uma certa expertise nesse mundo criminoso, né? Então, ele chega até a adquirir essas embalagens de locais reciclados, né, adquire essas embalagens, leva para a sua residência e faz essa adulteração. E acabava indo para onde? Quem que acabava consumindo esse produto? Sim, agora nós repassamos aqui para a autoridade policial, né, o delegado de plantão, responsável pelo inquérito, vai verificar se tem algumas boatas, alguns empresários, que, sim, que são coadjuvantes dessa ação criminosa. É, porque para ele estar produzindo tudo isso, ele tinha para onde vender, para onde repassar, e muita gente sabendo porque ele deveria vender por um outro preço. Sim, com certeza, uma mercadoria que custa cerca de 2 mil reais, ele venderia aí aproximadamente por mil reais, e infelizmente tem donos de estabelecimentos comerciais aí que compram essa mercadoria e colocam em risco a vida aí de seus clientes. Além do prejuízo, né, de uma pessoa também que chega num estabelecimento, acha que está levando um produto original, está pagando o preço justo, está levando ali uma mercadoria que não custaria nem 30 reais? Sem dúvida, e que pode até mesmo levar o cidadão aí à morte, né. Então, um trabalho rápido ali, nem era essa a intenção, e vocês acabaram com aquele olhar, né, já estratégico pegando. Sim, o tirocímio dos policiais do batalhão de trânsito, através do ponto de lança, identificou essa situação aí, é menos um criminoso aí nessa ação, quanto mais atrás das grades. Aqui o senhor estimou por baixo de 400 a 600 garrafas, pode ser até mais do que isso, e ele ainda se vangloriou, falando que da outra vez tinha muito mais. Sim, segundo ele, da outra vez, 2017, quando foi preso, tinha aproximadamente uma quantidade três vezes maior do que essa apresentada aqui hoje. Vamos, ó, vamos mostrar aqui, branquinho, olha aqui, ó. Tem as duas situações, né. Aqui a gente já tem garrafas que estão cheias, já estão com líquido, vou pedir para o Isaiudo mostrar ali do lado esquerdo. Essa garrafinha azul aqui, ó, é que eu fiquei sabendo que uma garrafa dessa original, né, lembrando, pode custar mais de dois mil reais, mas o líquido que está ali dentro, não. Olha aqui o tanto de tampinhas, ó, as tampinhas, tem aqui um balde cheinho. Ali, a gente não pode mostrar muito marcas, né, mas são rótulos que ele manda imprimir, ele manda fazer. Aqui tem caixa, olha, tem caixa dobrada, também pode ter mandado fazer, ou então ele recolhe, sabe, pode ter um esquema, isso aí é a polícia civil que vai descobrir depois. E aqui tem as garrafas vazias, muitas delas originais, sim, né, grande parte originais, elas ainda iriam ser preenchidas aí, né, ia ser colocado outro líquido de produtos mais baratos, que a gente achou, cadê, tinha uma garrafa aqui que é com essa, é o uísque mais baratinho, ou uma vodka misturada com algo que dê uma cor semelhante à do uísque. Sem o mínimo de higiene, né? Esse produto aqui, a gente não vai mostrar a marca, mas esse seria o baratinho, aquele baratinho que faz mal, e aí vai parar na garrafa do que custa 2 mil reais. Então era mais ou menos assim, e tudo isso encontrado, né, na casa dele, um local onde ele morava, mora, né, com a esposa, como se fosse um quartinho, um depósito que estaria pintando ali naquele momento, escondido com uma lona, mas a polícia chegou lá e ele ainda explicou como fazia para colocar aquele lacre para não chamar a atenção de quem compra, né? Olha só, vem aqui para mim, ó, coloca aqui. Você que gosta de panquear na night, vai lá para a boate, vai lá para o barzinho, ó como é que funciona aqui em Goiânia, ó como é que funciona aqui em Goiânia, isso aqui desde que o mundo é mundo. Eu falo que eu já aposentei tem um tempo, mas quando eu saí aí na night, você chega no barzinho badalado, aí está lá as mesinhas assim com o papelzinho escrito, reservado. Sabe o que é aquele papel reservado? Está reservado para ninguém, não. Aquilo ali, você desceu o combo ali de uísque, vodka, da mais cara que tem, esses combos aí vão lá para centenas de reais, aí você senta na mesa, aí a reserva cai na hora. Só que aí você tem que tomar cuidado, meu amigo. Por quê? Você quer panquear com as gatinhas, desce lá o combo de uísque, acha que está tomando aquele, o Joãozinho Andador, né? Para quem conhece do inglês aí, sabe qual que é o Joãozinho Andador. Ou o véio do par, pois é, na verdade você está tomando o conhaque mais barato. Você está tomando o conhaque mais barato que tem. Olha lá, olha como é que ele faz. Rapaz, deixa eu ouvir o tutorial, ele está falando? Eu acho que é pouco. Levanta o som. Contrato com o social, pagar com 200 pacientes e qualquer capeta que é o juízo. Aí, esse é o lacro. É. O cara faz o lacro. Rapaz, vem cá, vem cá, vem cá. O cara faz o lacro. O cara, Mônica, o cara fabrica. Fabrica não. Branquinho, olha aqui. E sem nenhum higiene, né? Olha o que ele usava. Ah, que isso. Olha o funil dele. Exatamente, isso que eu queria chamar a atenção aqui. Ele pegava esse tipo de vidro aqui, cortava um vidrão de álcool ou um funil desse. Olha a sujeira. Isso aqui para fazer a transferência do líquido baratinho lá, da bebida alcoólica mais baratinha para as garrafas caras e depois fazer aquele lacre que a gente está revendo aí nesse vídeo. Então, ele já tinha toda a expertise, né? E com certeza ele já sabia para onde levar, para onde vender. Tinha quem pagasse por esse produto um pouco mais barato, já sabendo que não era de boa procedência. E como você explicou, quem está ali na noite vai num bar, num restaurante, numa boate, né? Depois da segunda, terceira dose original, eles já começam a empurrar esse tipo de dose aí que a pessoa já nem reconhece mais. Provavelmente seja assim que eles enganam as pessoas, né, capitão? Sim, a princípio as pessoas saem para se divertir, né? E não se preocupam em adquirir ali, solicitar a nota fiscal. Então, ali, às vezes o responsável pelo estabelecimento comercial acaba vendendo essa mercadoria totalmente inapropriada para o uso. É o típico gato por lebre, Branquinho. Pois é, Mônica. E aí, o policial tocou num ponto importante. O cara faz, é encomendado. Tem para quem ele vende. Só que agora é a polícia civil que vai investigar quais locais que estão recebendo aí e repassando. Porque eu acho uma tremenda falta de respeito, para não falar coisa pior, você atender seu cliente dessa forma, né? Vendendo gato por lebre. Concorda, Mônica? Com certeza. E, como a gente estava comentando, ele já tinha sido preso em 2017, não chegou a ter aí uma condenação. É um crime afiançável. Se o delegado estabelece uma fiança, de acordo com a polícia militar, ele parece ser uma pessoa que tem bens, né? Que tem uma boa condição de vida, provavelmente graças a esse tipo de crime. Então, daqui a uns dias ele pode estar novamente dando continuidade a isso aqui, porque vai ter quem colabora. Tem toda uma rede, uma cadeia, capitão. Isso, se tem, infelizmente, se tem o comprador, vai ter quem vai estar oferecendo esse produto, né? Então, vai mais da consciência do empresário em jamais admitir um tipo de mercadoria dessa no seu estabelecimento, né? Zelar pelo cuidado dos seus clientes. E a pessoa que estiver consumindo, ele se estranhar, se sentir algo, pode desconfiar, porque pode estar acontecendo isso nesse estabelecimento. Sim, claro. Uma mercadoria abaixo do valor, ninguém vai exercer uma atividade comercial levando prejuízo, né? Então, esse aí já é o primeiro passo para a pessoa identificar uma possível situação dessa. Ficar bem atento aí no que está consumindo, Branquinho. Com certeza, e parabéns ao pessoal da polícia. Valeu, Mônica Novaes, aqui na tela do Cidade.